Oi, gatonas e gatões, tudo bem com vocês? Eu vim aqui pra eu me despedir de vocês, porque o VED acaba hoje e eu espero muito, muito que vocês tenham gostado eu prometo que eu vou tentar fazer mais vídeos durante a semana eu quero ver se eu faço pelo menos 3 vídeos na semana espero que vocês comentem aqui embaixo também os vídeos que vocês querem ver aqui no canal que eu venho e faço pra vocês mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do VED de vocês se visiteram comigo enchendo o saco de vocês eu achei que eu fosse bem mais difícil mas na verdade foi que eu me diverti muito fazendo isso minha é como se tivesse sido uma terapia, sabe? difícil, é trabalhoso, mas é muito gostoso foi a produção que eu tive pra me ajudar durante esse mês, gente e ó... tá muito caindo, gato esse aqui, ó esse aqui, ó a minha produção eu fui a produção esse aqui foi o diretor que atrapalhava os vídeos entendeu? foi essa coisinha aqui qual é o seu nome? eu sou o Paulo Guilherme ou o Gui que me ajudou a gravar os vídeos editar não, porque não sabe ainda, né? não sei editar, mas posso prender ou é? ele foi meu contra-regra é isso, minhas gatonas a gente espera que vocês tenham gostado a gente fez com muito carinho espero muito que vocês tenham gostado um beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau